É, Daryl, falta só uma volta e a vantagem do relâmpago na firma é muito grande. Essa já tá no papo, água do feijão que chega mais um, e chegou pra virar o voo do campeão. Baneira particular, tá? Essa, o pneu do macio estourou. E faltando só uma volta, será que ele consegue? O macio estourou o pneu, ele estourou o pneu. Estou no ovo do pneu. Vou abrir o TIC e me enxergar o defesa. Estão entrando na curva da X. Eu não tô acreditando, Bob. Relâmpago na pista, aos 40 metros da caça pistão O bem o Dick vem chegando na curva 4 Muito difícil saber, muito difícil saber A mais espetacular, fantástica, sensacional, inacreditável girada de toda a história E ninguém sabe quem venceu Oh, nada de câmeras, pode sair daqui Estamos na Praça da Vitória, guardando o resultado Mas quem não colocava os pneus, foi uma estratégia de escada Nem me faz Você arrepende de não ter o chefe de equipe? Corre Uma corrida é muito mais do que apenas vencer Pensa bem, ganhar com uma volta de vantagem? Qual é a emoção que isso dá? Não, eu quero ver a galera empolgada E bom, isso me arrependo de não ter o chefe de equipe? Não, claro que não Eu sou genial sozinho, o que é? Eu conversei com o companhia de Relâmpago McQueen Ao vivo, direto da Praça da Vitória Aí, sai da frente, vai Ô, ô, Zé, sai daí Você tá na frente da câmera O público quer ver o meu pai O quê? Sai da ele Agora eu já chego Vão fora, pessoal Por eu? Peraí, onde vocês vão? A gente tá fora Vocês iriam sozinho Ah, tá bom Tudo bem, pode aí Vai ser muito difícil achar alguém pra encher o meu tanque Vai na bola, Zé Fica na bola, Zé Tchau Tchau Tchau